Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega Esfrega, nega Mas não lava Quero brincar No teu corpo Feito bailarina Que logo se alucina Salte e se ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos Do teu braço Repousa Fruxa Murcha Farta Morta De cansaço Quero pesar Feito cruz Nas tuas costas Que te retalhem postas Mas no fundo costas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Risonha e corrosiva Marcada a ferro A fio a fogo Em carne Em carne viva Corações De manhar Pois Sereias E serpentes Que te Rabiscam O corpo Tudo Mas não senti Sendo Sendo A CIDADE NO BRASIL